Oi, oi! Hoje eu venho com uma super dica de como descascar alho em menos de um minuto. Gente, eu amo maçar alho, eu amo fazer tempero. Tem até um vídeo aqui no meu canal que é um tempero saudável. Vou deixar ele aqui pra vocês verem. Tá aqui a minha pasta de alho, minha pasta de alho. É um tempero verde, tá? Você confere lá no meu canal. Mas eu confesso a vocês que eu sempre achei chato na hora de descascar os alhos. Os meus já estão aqui descascados. E eu estou aqui com um truque. É uma mágica, tá, pessoal? Num passe de mágica você vai resolver todo o problema da casca do alho. Você vai pegar o seu alho. É muito simples que você só vai precisar de um vidrinho, olha. Um vidrinho mesmo. É de azeitona, não sei do que. Ah, não. Esse aqui é um vidro de óleo de coco. Tá um vidrinho básico. Olha como é simples. Você vai tirar aqui essa cabecinha do alho aqui, ó. Tá vendo essa cabecinha? Essa cabecinha aqui você vai cortar. Colocou aqui, tá vendo? Tampou o vidrinho e vamos lá, sacudir. É uns 30 segundos a 1 minuto. Olha aqui, pessoal, pra vocês verem, ó. Já saiu. Olha aqui a casca do alho. Olha. Ele já saiu totalmente sem casca. Teve uns dois aqui ainda que estão com a casca, mas a casca, olha, olha. Está totalmente solta. Olha, até caiu. Esse aqui ainda está com a casca, mas basta você puxar que a casca sai com facilidade. Então, é num passe de mágica. Só que maravilha que o alho fique, é rapidão, sem sujar as mãos, sem ficar aquele cheiro de alho nas mãos. É muito prático, muito eficiente. E essa é a dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo aí, tá, pessoal? Pra ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos. Marca seus amigos lá no Facebook pra verem esse vídeo. Um super beijo pra vocês. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.